Mas escuta, a gente trouxe um negócio legal aqui que o pessoal precisa ver. Olha, isso aqui é uma peça especial que é cedida aqui pelo IBARC, Instituto Bíblico de Arqueologia, que foi trazida pelo nosso amigo Tiago. Acho que era bom o pessoal, pelo menos foi o Tiago aqui. Ele estava aqui, Tiago. Chega, chega, chega. O pessoal te conheceu aqui. Ele é representante do IBARC, amigo nosso. Tomei um tapo aqui. Foi de propósito. Não sou nem digno de estar nessa mesa aqui. Abaixa mais um pouquinho. E o Tiago trouxe aí para a gente uma réplica menor, né? Porque a maior que está lá no Museu do Cairo é um pouquinho maior que essa, né? O rei maior? É, três vezes um ser humano. É, exato. E ela é uma peça do rei Merneptah, alguns falam Meremptah, que é o faraó do século XIII, imediatamente depois do reinado de Ramsés II. E essa peça tem um negócio muito extraordinário, especial, que tem a ver com a história da Páscoa I. E eu vou pedir para o Rodrigo dizer, Rodrigo, o que é que tem de extraordinário e diferente? Eu vou só pegar para tentar achar aqui. Vamos lá. Parece uma coisa que os antigos críticos falavam. Aqui, ó. Pega outras tabelas aqui para ele não ficar ajoelhado. Olha, aqui nessa linha aqui, onde está um pouquinho manchado aqui. Lá embaixo. É. Aqui? Aqui, ó. Aqui está escrita a palavra Ish-Ra. Você tem o egípcio, você tem essa parecida, essa peninha, tá certo? Sim. Que você lê como se fosse um Y, tá certo? Depois você tem esse cajado como se fosse um X, Ish-Ra-Al. Aí você tem dois homenzinhos aqui, sentados, que é o determinativo de povo. O povo de Ish-Ra-Al e tem a seguir Ashkelon. Então, foi uma campanha militar que Meremptah, ou Meremptah, fez em Canaã. E os povos que ele batalhou ali. E entre os povos que ele batalhou, é mencionado Israel. Aí eu estou falando por volta de 1250... Um pouquinho depois, 1220 ou 1220? 1220, é, 1220 foi o Ramsés, exatamente. 1220, mais ou menos. Qual que é a importância disso? Em primeiro lugar, é a mais antiga inscrição fora da Bíblia a trazer o nome Israel. Em algum elemento arqueológico, é o mais antigo. Segundo, já mostra que ali, no final do período do bronze, Israel já estava em Canaã. Já estava em Canaã e já era um povo contra quem o faraó estava combatendo, tá certo? Então, é um testemunho vivo que já existiu o povo de Israel. Por que isso é importante? Porque muitos críticos da Bíblia vão dizer que nunca existiu Israel. Que isso foi uma construção, especialmente para o oitavo século antes de Cristo, para cá. Se eu estou falando 1220, menos 800, aí... Eles falam que foi tudo criado na Babilônia. Na Babilônia e tudo mais. Então, não existia Israel. Era apenas um grupo de cananitas que, por miscigenação, aglutinação, sincretismo, acabaram criando o que, posteriormente, ia ser chamado Israel. E nós temos um testemunho aqui. Agora, é curioso que, no Egito mesmo, onde essa pedra fica, quando a gente vai lá com os grupos... Eu tenho certeza que isso acontece com Israel. Eu nunca encontrei com o seu no Egito, foi sempre em outros países. Eles não mostram. Eu levo o meu grupo lá, porque dentro do museu a gente não pode explicar. Eu levo lá. Só eu que vou... Lá eu posso explicar, porque não tem guarda, não tem nada. Ninguém liga. Ah, é? Tanto é que a pergunta que eu estou fazendo agora é que eles construíram o novo Museu do Cairo. Eu quero saber para onde que essa pedra vai. Eles não mostram, eles não têm interesse. Mas por que você acha? Tudo mais. É porque o Egito é um país muçulmano. Então, não tem nada que mostrar a coisa ligada à Bíblia. Alguma coisa que tem uma legalidade, né? Ficava depois da sala do Amenófis IV, do Akhenaton. Exatamente, do Akhenaton. Logo depois, virando direita. Que, curiosamente, foi o faraó, alguns dizem monolátrico, outros dizem monoteísta do Egito. Porque o Akhenaton, ele é o pai de Tutankhamo. De Amarna. E Tela Lamarna. Ele falou que ele não deveria adorar deuses nem ídolos. Apenas um Deus Supremo, que não era o Sol. O Sol era a representação dele. E os outros faraós sempre se colocam assim, em forma muito poderosa, né? Bonita, fortões, o Ramsés, né? Ele não. Ele se retratava com a barriga flácida, lábios feião, nariz chapoca, traços até uma... Parece um ET. Ah, é? Muito horroroso. Ou seja, ele se retratava como ele era. Agora, os sacerdotes de Heliópolis ficaram contra esse monoteísmo dele aí. Alguns dizem que ele foi morto, outros dizem que não. E mudaram o nome do filho dele, que era Tutakaton, para virar Tutakamon. Em homenagem ao deus Amon, que é o mesmo deus que está aqui junto com o Menetá. Então, o faraó está aqui, aqui é o faraó, o deus Amon. Agora, o que é importante nisso aí, é isso que o Rodrigo mencionou, é que assim, o pessoal tem memória curta. O que rolou no século XVIII e XIX foi toda uma postura excessivamente crítica, desacreditando a história bíblica. E essa peça não só mostra a plausibilidade da história bíblica, mostrando Israel no século III na terra de Canaã, mas mais importante é que isso não é um documento religioso, é um documento egípcio. Não tem nada a ver. E contado na versão do adversário. Porque senão o pessoal, não, mas aí a Bíblia aceita tudo, porque o pessoal colocou isso lá. Não, isso aí é coisa que os caras lá deixaram, então não há nenhuma dúvida do ponto de vista científico e arqueológico. E tem mais um detalhe que vale a pena mexer. Adivinha o que o nosso amigo, o primeiro deputado, deixou escrito? Que ele encontrou Israel na terra e acabou com todo mundo. Quer dizer, a primeira referência a Israel já é... Extermínio. Extermina. Então, esse genocídio antissemita é um negócio louco. Isso vem de louco. Isso vem da primeira referência. É um negócio assim que parece... Como Israel é resultado desse agir de Deus na história, existe uma espécie de sombra na história humana que diz assim, tem judeu aí, ele precisa matar. Então, você vai ver isso no Império Persa, você vai ver no Egito, a gente vai ver na Grécia, a gente vai ver em Roma, a gente vai ver na Europa, a gente vai ver no mundo, no nazismo, nos pogrons. É um negócio muito louco e anormal. E olha que interessante, como é que o mesmo elemento arqueológico dá tantas margens da pesquisa diferentes. A gente falou da história egípcia, o presidente de Israel lá, o Sayão mencionou a questão, a antiguidade do antissemitismo. Eu vou pegar uma outra ponte agora, a questão da hermenêutica, que a arqueologia... A hermenêutica é a interpretação, a arte de interpretar a Bíblia, né? Tem um estudo interessante feito... Nossa, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do autor agora, eu dei um branquinho aqui, ele que é Isgara Moro Monster. Coplan. Coplan. O Coplan fez um estudo interessante sobre o uso da hipérbole nas línguas do Antigo Oriente Médio. Aí ele comparou vários elementos ali, hititas, ugaríticos, mesopotâmicos e tal. E também, como exemplo, a Estela de Meremptá. Ele realmente fala que destruiu Israel e sua semente não mais existe. Literalmente está assim, a sua semente não mais existe. É o que o Sayão traduziu, que aniquilou todo mundo. Só que não aniquilou todo mundo. Claro que não. Então isso é uma hipérbole para falar da vitória. Aí o Coplan pergunta assim, será que essa hipérbole também não existe no texto bíblico? Então quando Deus dá a ordem assim, vai e mata criança de peito, mulher e tudo mais, a pessoa, como é que Deus mandou fazer aquilo tudo e tal? No século seguinte as crianças estão lá. Exatamente, mas aquilo era uma hipérbole. Tanto é que depois o povo está lá vivo. Entendeu? Aí o pessoal só lê esse pedacinho. A Vida Nova publicou o livro dele recentemente. Ah, saiu em português o livro dele? Por que Deus, seria Deus o monstro moral? Eu não sei se é esse, mas acho que é assim, porque o título em português saiu diferente. É, gente, mas... Porque Deus mandou matar, alguma coisa assim saiu. Gente, mas olha, eu não sabia, eu não estou fazendo propaganda para a Vida Nova aqui, desculpa, mas eu recomendo bons livros, se você me permite. Comprem esse livro e leiam. Eu gosto muito desse livro, muito, não sabia que tinha em português. Não estou vendo nenhum Royal da Vida Nova aqui, mas eu acho que deve, deve comprar. Esse livro é muito bom. Eu acho que deve, 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 Obrigado.